Meu Deus, quanta dor em meu peito Porque não tenho o direito de amar um grande amor Meu Deus, eu não sei por qual razão Trago em meu coração tanto mal, tanta dor Meu Deus, quanta dor em meu peito Porque não tenho o direito de amar um grande amor Meu Deus, eu não sei por qual razão Trago em meu coração tanto mal, tanta dor Eu já cansei de sofrer a minha dor que não tem mais fim É bem triste o meu viver, meu Deus, tenha pena de mim No meu itinerário de dor é cruel a minha solidão Eu preciso fazer de um amor o lenitivo para o meu coração Meu Deus, quanta dor em meu peito Porque não tenho o direito de amar um grande amor Meu Deus, eu não sei por qual razão Trago em meu coração tanto mal, tanta dor Trago em meu coração tanto mal, tanta dor 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 Tanto mal, tanta dor